Hora de Corban Marcenaria aqui no programa, eu estou com a Rô e a gente sabe que a Corban resolve tudo quando se trata de casa, não é Rô? Sim, aquela, que nem a gente fala, aquela porta que bate, né? Aquela cor às vezes que saiu de moda, o que tu cansou, dá pra dar uma remodelada, uma mudada, né? É isso que é importante, gente, é que a Rô, ela leva muito em consideração essa questão da economia, não é? Dentro do orçamento da gente, eu acho que isso tem, é fundamental, não é Rô? Porque as pessoas têm muito receio, às vezes, de chamar uma pessoa e de dizer o quanto elas estão dispostas a gastar e o que dá pra fazer dentro daquilo, não é? E tu sempre acha a melhor solução, não é Rô? Sim, porque tem, às vezes, aquilo que a pessoa planejou e tem aquilo que ela tem um orçamento preparado pra aquilo. Claro, né? Às vezes, existem soluções que ficam até menores, em termos de valores, que dentro daquilo que a pessoa pensou, ah, eu vou gastar tudo isso porque eu tenho que chamar alguém aqui, e às vezes é uma coisa que nem falas, é um detalhe, né? É, eu precisava de um tampo de trabalho na minha cozinha, porque a minha cozinha é antiga, então, a pia de inox até a gente, mas a gente sempre tem outras prioridades, não é, Rô? É verdade. E acaba não fazendo. E eu precisava de um tampo pra trabalhar, porque eu gravo muitas receitas e a Rô me fez um tampo. Show! Escolha, tu escolhe a tonalidade que combina ali com o teu caso? Eu nem escolhi, eu deixei por conta dela, porque eu confio tanto. É verdade. Fica um móvel novo. É. Outra mágica que acontece, Carminha, é na troca, às vezes, dos puxadores. Sim. Que, às vezes, é uma coisa que é muito pouco, assim, tu for pensar, mas eu só vou trocar. Faz toda a diferença, né? Nossa, fica outro. Não, e é impressionante como o puxador, tu define o estilo da cozinha. Sim. Não é? Muda totalmente, às vezes, tu trocando o puxador. Eu queria um rústico chique na minha cozinha e nós colocamos puxadores diferentes, ela era uma cozinha bem comum e ficou o máximo. Todos eles voltados, assim, pra uma coisa mais cozinha de vó, né? Isso, ficou muito bonito. É, então, assim, ó, gente, a Rô pode dar um jeito na sua casa, desde a área de serviço até a sala, não é? Sim. Muitas vezes só com alguns reparos, muitas vezes com um móvel novo, mas tudo isso com um valor muito justo e muita rapidez. Não é? É só ligar que a Rô vai direto na sua casa e ela mesma faz o orçamento. Sim. Né? Obrigada por hoje, Rô. Imagina. E não pode faltar com a árvore ou marcenaria na sua casa.